...annos da terceira sessão legislativa, ordinária da 18ª legislatura. Solicito, os deputados e deputadas, registrem presença nos postos de habilitação. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência torna sem efeito a 16ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 18h10 de 2017, às 9h30, por não cumprir pressupostos regimentais. A presidência informa que as reuniões dessa comissão ocorridas nesse espaço estão sendo transmitidas ao vivo e estão disponíveis no portal da Assembleia. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências e e-mails recebidos através do falho com as comissões. Do cidadão José Maria de Aquino de Barroso, relatando problemas com o pedido de transferência requerido por seu filho, que é policial militar, para o 38º Batalhão de São João do Rei. Da senhora Luana Natiel, assessora em Direitos Humanos, da Food First Information e Action Network, FIAM Brasil, solicitando informações de como poderia acompanhar o conjunto de caminhamentos resultantes da 10ª reunião ordinária dessa comissão. De cidadão advogada em São Sebastião do Paraíso, fazendo denúncia anônima de que foi presa legalmente no exercício da profissão. Da senhora Marcia André Paiva, de Rezende, Rio de Janeiro, pleiteando reconhecimento público para o senhor Douglas Santana, voluntário que trabalhou em prol das vítimas no desastre de Mariana. Do senhor Anderson César da Silva, de Barbacena, afirmando que a Polícia Militar não respeitou a produção da inocência prevista no artigo 5 da Constituição Federal, em concurso realizado por ele em 2015, e da seguinte correspondência publicada nas datas seguintes. 5 do 10 de 2017, da Comissão Interamericana de Direitos Americanos, a OEA, prestando informações relativas ao requerimento 7.323, de 2014. 12 do 10 de 2017, do senhor Carlos Eduardo Fernandes Neves Ribeiro, promotor de justiça da comarca de Miraí, prestando informações relativas ao requerimento 7.831, de 2017. E da senhora Shermila Pérez Díngra, coordenadora regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Paraíba do Sul, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão 8.973, de 2017. A presidência designa a deputada Marília Campos como relatória de visita, ocorrida em 4 de outubro, a ocupação Carolina Maria Jesus, localizada no município de Belo Horizonte. Passe a terceira fase do dia, compreende recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Passa a presidência para o deputado Geraldo Pimenta para a leitura de requerimentos da autoria desse deputado. Com a palavra... De autoria do deputado Cristiano Silveira, requerimento da comissão 10.418, de 2017, requer que seja realizada audiência pública para debater o enfrentamento da violência e de homicídios, que afetam principalmente a juventude negra e pobre, realizando ainda o lançamento da agenda legislativa concernente ao problema. Requerimento da comissão. Ah, está bom. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a proposição. Requerimento número... 10.419, de 2017, requer que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater o genocídio da juventude negra nesse município, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Os deputados... Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.431, de 2017, requer que seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações aos direitos humanos no âmbito do presídio Martinho Drummond, localizada em Ribeirão das Neves, conforme denúncias apresentadas por familiares de presos. De autoria, o deputado Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a proposição. Requerimento dos deputados, Rogério Correia e Cristiano Silveira. O deputado que este subscreve, os deputados que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater, juntamente com a população atingida, as ações adotadas para reparar os danos socioambientais causados pela mineradora Samarco, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, tendo em vista que, na iminência de completar dois anos da tragédia, diversos direitos ainda não foram reparados. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Peço também a minha assinatura. Presidente, peço também a minha assinatura. Devolvo a presidência ao deputado e presidente dessa comissão, Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Geraldo Pimenta, que consta, então, na ata, a assinatura dos deputados Geraldo Pimenta e também Salindo Citrocel, como autores do requerimento. Último requerimento, requerimento 10.432, de 2017, requer seja realizada audiência pública para debater aspectos da portaria 1.129, de 2017, do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União, em 16 de 10 de 2017, especialmente no que se refere às alterações conceituais do trabalho escravo, à legislação nacional e às convenções internacionais do trabalho, bem como os impactos da mencionada portaria nas relações de trabalho no Brasil. Ainda que eu recomende que aos colegas e deputados a aprovação, queria informar que a ministra Rosa Weber concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da referida portaria. Mas, enquanto a matéria vai ser tratada pelo Pleno do Supremo, acho que é importante já deixarmos aqui de pronto esse requerimento aprovado para uma futura discussão sobre os impactos dessa portaria com relação aos trabalhadores. Autoria, deputado André Quintão. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos. Deputado, ainda deputado Rogério Correia. O deputado que subscreve aqui a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos à secretária de Estado de Educação, Macaia Varisto, no município de Belo Horizonte, para, juntamente com o secretário de Estado de Governo, Odai Cunha, e com os representantes dos grupos de trabalho de superintendência regionais de ensino e do órgão central e do Sindicato Únicos Trabalhadores, Sindhute, discutir a pauta de reivindicação em servidores da superintendência regionais de ensino e do órgão central. O outro requerimento, deputado que... Depois põe cada um, por sua vez. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater e apresentar o estudo sobre o custo aluno-qualidade inicial no Estado, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais. Coloque em votação os requerimentos do deputado Rogério Correia, cada um, por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. O requerimento do deputado do Val Ângelo, deputado que subscreve e requer nos termos do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos à Escola de Direito do Helder Câmara, no município de Belo Horizonte, para participar do segundo seminário estadual de respeito à diversidade religiosa, a ser realizada em 7 de nove de 2017. Coloque o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da Comissão. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Deputado Geraldo Pimenta. Presidente, eu acho que é uma questão de direitos humanos mesmo, sabe? O senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, apresentou na segunda-feira, dia 23, seu relatório final da CPI da Previdência. Veja só o que ele disse. É importante destacar que a Previdência Social Brasileira não é deficitária. ela sofre com a conjunção de uma renitente má gestão por parte do governo, que durante décadas retirou dinheiro do sistema para a utilização em projetos de interesses próprios e alheios ao escopo da Previdência. Protegeu empresas devedoras, aplicando uma série de programas de perdão de dívidas e mesmo ignorando a lei para que empresas devedoras continuassem a participar de programas de empréstimos e benefícios fiscais e creditícios. Buscou também a retirada de direitos dos trabalhadores vinculados à Previdência unicamente na perspectiva de redução dos gastos públicos, entre outros. Resume Hélio José em seu relatório. Portanto, Previdência Social Brasileira não é deficitária, como vários sindicalistas vêm afirmando há muitos anos. O governo mentiroso quer destruir, quer desmontar toda a seguridade brasileira. Obrigado. Acho que seria importante, deputado, fosse proposto um requerimento para uma audiência pública, talvez que em conjunto com a Comissão de Trabalho, o presidente Celinho Sintrossel, para debater o relatório. Deputado Celinho, acho que podemos aqui aprovar um requerimento dessa audiência conjunta para que a gente pudesse fazer a discussão do resultado desse relatório da CPI. Muito bem, podemos fazer agora e aprovar nesse momento. Se for possível. Então, faço aqui de maneira oral, peço à consultoria para que possa redigir, requerimento para que seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em conjunto com a Comissão de Trabalho e Seguridade Social, para debater o relatório da CPI do Senado, que apurou as contas, a situação da Previdência brasileira. Não é isso? Coloco o requerimento em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde, meu Deus. O meu palco está em todos os trabalhos? O que está em todo o tempo? O que é uma coisa que vai só Stephen alcalline? tem tudo bem ou quando a minha família está no meio da Daha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.